Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal no repórter NBR. Metade dos inscritos no Enem acessaram até as 18 horas de hoje o cartão da confirmação de inscrição no site do exame. São cerca de 3 milhões de estudantes que já conferiram dados, como local das provas, horário e opção de língua estrangeira. O acesso ao cartão pode ser feito na página do participante e também no aplicativo do Enem para celular. É necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O governo federal liberou mais de 220 milhões de reais para hospitais universitários de todo o país. O recurso deve ser usado para a modernização dos equipamentos e adequação da estrutura, além de complementar o custeio das unidades. Os hospitais universitários são espaço para o ensino, a pesquisa e o atendimento gratuito a toda a população. Para garantir serviço de qualidade em todas essas áreas, o Ministério da Saúde liberou mais recursos para o programa de reestruturação do setor. O HUB, Hospital de Brasília, está entre as instituições com o maior valor de repasse. Nesta parcela receberá mais de 6 milhões de reais. Esse recurso vem num momento muito importante aqui para a nossa comunidade. Vai nos auxiliar na infraestrutura, onde a gente vai estar investindo cerca de 2,4 milhões na infraestrutura. E essa diferença de 4,2 milhões a gente vai investir no abastecimento dos nossos almoxarifados, bem como insumos, medicamentos e ainda assim também recompor o pagamento de empresas terceirizadas. O Hospital Universitário de Brasília é de média e alta complexidade. É considerado de referência na região centro-oeste e cerca de 20 mil pessoas são atendidas por mês. Assim como outros dos 48 hospitais que receberam os recursos, o HUB precisa de complementações como esta para manter o funcionamento. Nós, o Ministério da Saúde, temos interesse na estruturação desses hospitais, até para que eles possam cada vez mais ajudar no atendimento do SUS. Somente em 2017, o governo federal liberou 595 milhões de reais através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. O valor é destinado a garantir a pesquisa, a inovação e, principalmente, o atendimento gratuito e de qualidade para quem precisa. Temos pago, assim, de forma sistemática o REUF, desde que assumimos a gestão. Estava suspenso antes, nós retomamos e temos o compromisso do presidente da EBSER, que é a empresa brasileira que cuida dos hospitais universitários, de que esses recursos serão aplicados efetivamente em reformas e equipamentos desses hospitais. E ainda sobre hospitais universitários, uma equipe do HUB em Brasília criou um espaço dedicado para oferecer orientações sobre prevenção de doenças. O hospital quer incentivar a população a ficar mais atenta à própria saúde. Pela primeira vez, Alex furou o dedo para medir a glicemia. Ele conta que nunca tinha feito o exame e que ficou feliz em saber que está tudo bem com a sua saúde. O estudante também mediu a pressão e ainda recebeu orientações sobre saúde. Para ele, escutar o que os profissionais têm a dizer pode fazer a diferença. Eu achei muito legal a forma que eles abordam os assuntos, nos ajudando a compreender as coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Caso alguém tenha um AVC, eu aprendi aqui a como proceder, fazer os procedimentos. E é justamente para levar educação e saúde às pessoas, em especial os estudantes do ensino médio, que o Hospital Universitário de Brasília organiza a feira de saúde. Aqui as pessoas aprendem sobre prevenção de doenças e recebem dicas sobre qualidade de vida. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou medir a minha pressão também. Essa é a 15ª edição da feira, que conta com a participação de 300 pessoas, entre alunos e professores da UNB e funcionários do HUB. A expectativa é que o evento receba, nos dois dias de exposição, cerca de mil alunos. Para a organização da feira, além de levar informações de saúde, as orientações dadas aqui podem ajudar na escolha da formação profissional dos estudantes. São atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, eles fazem atividades estimulando a questão do autocuidado, para as pessoas se aterem mais, terem alguns cuidados com a própria saúde. Aqui vai ser um espaço para isso, de troca, de conversa, de aprendizado e de autoconhecimento. A 15ª feira de saúde do Hospital Universitário de Brasília é realizada até amanhã no pavilhão Anísio Teixeira, na Universidade, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 horas da tarde. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, divulgou nesta tarde que o patamar 2 de bandeira tarifária vermelha será reajustado em 42,8%. Com a medida, a taxa extra cobrada nas contas de luz, quando essa bandeira é acionada, passa de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh consumido. De acordo com a decisão da ANEEL, o novo valor já passa a valer em novembro. As bandeiras tarifárias são usadas para cobrir o aumento na geração de energia no país. Quando cai o nível das chuvas, cai também o nível nos reservatórios responsáveis pelo fornecimento de energia. Com isso, o governo precisa acionar outras formas de geração, como, por exemplo, as termoelétricas, que têm custos maiores. Aí acontece a cobrança extra para o consumidor. A decisão de hoje da ANEEL mantém os R$ 3,00 para o patamar 1 da bandeira vermelha. Já a bandeira amarela cai de R$ 2,00 para R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. E ainda sobre a ANEEL, a agência determinou que as concessionárias de energia elétrica realizem, no mês de novembro, campanha para orientar e incentivar o consumidor a economizar energia elétrica por conta da falta de chuvas. Vale ficar atento ao consumo dos eletrodomésticos e o uso de lâmpadas com menor gasto de energia. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.